Nobres colegas deputados, imprensa, galeria, funcionários da casa, internautas. Foi no 16 de abril de 1984, eu tinha um mês de idade, o grande comício pelas diretas já. Vejam, 32 anos depois, o que se tenta é interromper um processo democrático legítimo. E isso, seu presidente, eu peço que seja garantida a palavra, seu presidente. Pedir, por favor, que a casa respeite, que tem um orador na tribuna. E o que nos cabe neste momento, agrade ou desagrade, é fazer avaliação jurídica, política, do processo que tramita na casa. E aí muitos falaram, tinham que tentar falar alguma coisa, mas impeachment está na Constituição. E quem disse que não está? Até a pena de morte está na Constituição, mas a pena de morte em caso de guerra declarada. E o impeachment em caso de crime de responsabilidade. E vejam, senhores e senhores deputados, esta denúncia é tão fraca que a oposição não soube fazer uma denúncia que preenchesse os requisitos da Lei 1079 e da Constituição Federal. Não arrolaram um crime de responsabilidade, não conseguiram provar, não há um indicativo de crime que envolva um ato de corrupção da presidenta Dilma Rousseff, que nem o presidente Eduardo Cunha recebesse. Nem o Cunha recebeu um só ato de corrupção contra a presidente da República. Presidente, inimigo da senhora presidente da República. E nem ele encontrou que fosse um fato que pudesse ser caracterizado como corrupção. Encontraram dois, decreto e pedalada. E aí falam, ah, o decreto não tinha autorização legislativa. Mentira, estava previsto na LDO. E ainda que fosse verdade, se o poder executivo exorbitasse o poder de regulamentar, qualquer deputado federal poderia apresentar um decreto legislativo para assustar aquele ato. Sabe quantos deputados apresentaram o decreto legislativo para assustar o ato da presidenta Dilma? Nenhum. Sabe por quê? Porque o ato é legal. Porque o ato é constitucional. Encontrava apoio em toda jurisprudência pacífica do TCU. Em 2015, o TCU disse, parece que não pode. Porque o TCU só pode emitir um parecer. Desde esse dia, ainda que nós não concordando com isso, o governo federal nunca mais editou um decreto de tal forma. Pedalada. Diz respeito ao artigo 11 da lei 1079. Artigo esse, sequer recebido pela Constituição de 1988. Mais uma vez eu repito, a oposição não acertou fazer sequer um pedido de impeachment. Não habituado ao cumprimento regular da lei. E é isso que nós estamos votando neste momento. Nada deve ser considerado fora disso. Tentam julgar a presidenta da república pelo conjunto da obra. Sabendo que não há crime de responsabilidade. Mas para julgar pelo conjunto da obra, tem dia, data e hora. E local. Nas urnas. É lá que a presidenta da república será julgada. O seu projeto político. E o maior medo deles, no fundo, no fundo, é porque há uma semelhança entre esse processo de 2016 e o processo de 92. Que nos dois momentos, quem liderava qualquer pesquisa de intenção de voto, era o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. E essa é a grande preocupação deles. Este projeto, que já foi julgado pelo povo quatro vezes, teve aprovação da maioria do povo do nosso país. E isso incomoda muita gente. Aí ele diz, não, o povo não sabe votar. O povo foi induzido ao erro. Desrespeitando a vontade soberana. Mas isso é distorcer a essência da democracia. E isso nós não aceitaremos em nenhuma hipótese. Não há crime de responsabilidade. E nós não podemos conceber com julgamento sem crime de responsabilidade. Desvirtuando a essência da Constituição. Impeachment sem crime de responsabilidade é pena de morte sem guerra declarada. E neste caso, a pena de morte atinge a Constituição Federal. Não há caminho razoável quando você maltrata a Constituição Federal. E é isso que nós queremos repudiar de forma veemente. Ainda que houvesse crime de responsabilidade, não há a proporcionalidade para justificar o impedimento de um mandato legitimamente concedido por 54 milhões de brasileiros. Repito, o julgamento da presidenta Dilma se dará nas urnas. E é isso que amedronta aqueles que tentam desvirtuar esse processo. Mas a Câmara não vai julgar. Quem julga é o Senado. O que a Câmara faz é conceder ou não a autorização política para prosseguir este procedimento. E aí eu fui estudar o que seria esse Instituto da Autorização Política. Aqui, senhoras e senhores deputados, a bancada do PCdoB que firmemente continua na luta. Isso aqui deve ser interpretado como uma possibilidade de veto. De veto, ainda que houvesse crime de responsabilidade, que não há, apenas um terço dos deputados poderia vetar o andamento deste processo. Mas em que caso você pode vetar o andamento deste processo? Sabe em que caso este processo deve ser vetado? Deve ser paralisado? Quando houver um coluio, quando houver uma farsa, quando houver uma tramóia, quando houver uma garabulha, nestes casos tu pode interromper este processo. E sabe onde é que está o coluio? Está no vice-presidente Michel Temer e no presidente da Câmara que é réu no Supremo Tribunal Federal, Eduardo Cunha. E este coluio tem por objetivo atender um projeto de poder pessoal. Eles querem chegar ao poder, mas não tem o respaldo popular e aí estão tentando um atalho. Fora daquilo previsto na Constituição. Então é um projeto de poder pessoal e um projeto de poder penal. Que como tem por último objetivo, no fundo, no fundo, os dois que têm em comum serem investigados na Lava Jato, diferente da presidenta Dilma, que nunca foi investigada na Lava Jato, não teve juiz Sérgio Moro, não teve Polícia Federal, não teve Supremo Tribunal Federal, absolutamente nada que caracterizasse uma investigação que seja contra a presidente da República. É isso que nós temos que diferenciar. Este coluio entre Cunha e Michel Temer tem que ser paralisado pela Câmara. A Câmara não pode dar autorização para prosseguir. Os senhores e senhoras deputados sabem o quanto isso atende apenas ao interesse do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sabe o que isso me lembra? Uma série. E aí todo mundo fala. House of Cards. Só que neste caso me lembra dois personagens em especial. O Frank Underwood e a Clare. E eu não sei quem é a Clare e quem é o Frank. Se é o Temer ou se é o Cunha. Eu achava que era o Cunha. Agora que eu vi que o Cunha é o instrumento de manobra do vice-presidente Michel Temer para ele chegar ao poder sem o respaldo popular. Ah, ele teve voto, ele era vice. Não estou dizendo que ele não teve voto. Ele não tem o apoio popular. Tal como o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Esta tentativa de atalho nós não podemos compactuar. Porque ela feriria de morte a Constituição Federal. E é por isso que nós não podemos permitir o prosseguimento deste processo. Deste colúio, desta trama. Este processo difere muito, e aí já caminho para o fim, do processo de 92. Aquela votação, senhoras e senhores deputados, aquela votação uniu o Brasil. Havia um movimento pela ética na política. Agora não há. Porque não há um processo conduzido pelo presidente Eduardo Cunha. Aquela votação, aquele período, não tinha ódio. Havia irreverência. Povo na rua. Agora, infelizmente, esta votação vai dividir o Brasil. Começando pela esplanada dos ministérios. Onde há um muro que envergonha o sentimento democrático do nosso país. E por isso, que nós temos a convicção de que andará muito longe o resultado desta votação amanhã. Com normas claras, retiramos todas as arbitrariedades que o presidente Eduardo Cunha inventou nesse processo. O Supremo Tribunal Federal interviu. E não tenho dúvida de que poderá ser convocado outras vezes para afastar as ilegalidades. E, dessa forma, garantir o afastamento do colúio entre Cunha e Temer. E que seja respeitada a vontade popular. Por isso, este processo de impeachment não passará.